Hello ladies and gentlemen, aqui eu vou no Max, e bem-vindos a Chikory, um conto colorido, pessoal. Esse jogo aqui, que foi me indicado por alguns de vocês, nos comentários, que tinha muito a ver com Undertale. Então se você gosta de Undertale, provavelmente você deve gostar desse jogo, que é um jogo que vem de dentro do coração. Você sabe, quem gosta de Undertale, sabe o que eu tô falando, vem de dentro do coração aquele jogo, mano, é muito bom. Eu comecei só pra ver se era interessante, e eu achei interessante, os primeiros 5 minutos. Então, bora lá, vamos começar do zero aqui. Vamos ver. Qual é a sua comida preferida? Minha comida preferida? Brigadeiro. Brigadeiro é a minha comida preferida. Caraca, e coube certinho. Brigadeiro eu acho que é a minha comida preferida. É muito bom, brigadeiro. Nossa, muito gostoso. Vambora. Confirma. Bora. Como os outros devem se dirigir a você? No feminino ou no masculino ou de forma neutra? Cara, isso aqui eu achei fenomenal, cara. Um jogo, fazer isso, né? Esse tipo de pergunta forma neutra, né? Nos dias de hoje é bom a gente ter isso na cabeça. Masculino. Então, eles devem se referir a você no masculino? Sim, é isso mesmo. Beleza. O pincel mágico. Cada pincelada sua enche de cor o nosso mundo. Obviamente, alguém precisa usá-lo. O pincel vai sendo passado de mão em mão no decorrer da história. Olha aí. Mas a pintora atual, a Chicória, ou Chicory, ela é tão legal. Deixa os outros no chinelo. Olha como ela é boa. Rapaz, nosso mundo nunca esteve tão lindo graças a ela. E é por isso que é meu dever manter a torre dela limpa. Então, a gente é o zelador da torre. Olha aí. Ei, muito bom. Maravilha. E a gente tem que limpar. E é isso que a gente faz. A gente limpa... Limpar tudo aqui. Limpa, limpa, limpa. Eita, o que foi isso? Ok. Continuar limpando. Continuar limpando. Limpa tudo, limpa tudo. Esse jogo aqui é legal. Você pode jogar no controle. De novo. Caraca. Pode jogar no controle ou pode jogar no mouse. Eu estou jogando no mouse, que eu achei mais interessante. De poder... Porque você pinta muitas coisas com mouses assim nesse jogo. É muito interessante. Uou! Caraca, sumiu tudo. Ah, não. Todas as cores da Chicória. Eu devo ter feito força demais. O cara já arrancou as cores na marra. Eu preciso falar com ela agora mesmo. Tá, mas antes... Vamos terminar de pintar. De pintar não. De limpar aqui, gente. Eu não vou deixar isso aqui sujo. Isso. Deixa tudo assim. Vai. Pronto. Foi? Não. Ainda tem a parede. A parede falta um pouquinho. E acho que agora foi. Ah, ufa. Que alívio. Muito bom. Quando eu fiz isso, eu testei isso também. E aí eu falei... Cara, tá vendo que o jogo tem coração? Quando ele lança esse diálogo, depois que você limpa tudo, ele fala... Ai, que alívio. Tem coração aí dentro nesse negócio. Torre dos Pintores. Vamos lá. Então aqui nós temos a... É a torre da Chicória, né? Que estranha. Aqui não estava colorido antes. Pois é. Perdeu tudo. Perdeu a cor. Vamos ver esse retrato aqui. Ah, é. Esse retrato. É a amêndoa. A pintora clássica. Uma das primeiras a transmitir mesmo a personalidade dela através da pintura. Depois dela, os estilos dos pintores começaram a se tornar muito mais diversos. Temos que respeitar o legado dela. Tá bom? Vamos ver outro aqui. Hum, esse aqui. Eu acho que esse aqui é o Coroteno. Caroteno. Ele não foi ruim. Bem experimental. Mesmo pra época, eu não acho que ele tenha sido muito popular. Mas eu sei que ele tem fãs até hoje. Então você pode ir vendo que tem vários pintores aqui na parede. Tipo esse aqui, por exemplo. Ah, essa aqui é a Parfite. Ela é repleta de cores e heroísmo, assim como a Chicória. Se ela estivesse aqui, era bem capaz de dizer... Sem estresse, brigadeiro. Ah, eu sou brigadeiro. Eu sou brigadeiro. A comida favorita é o nome do personagem. Não é nada demais que as cores tenham desaparecido sem mais nem menos. É verdade. Acho que é melhor eu parar de enrolação. Isso aqui que eu achei legal também, que eu posso... Tipo... A caixa de diálogo, eu posso mudar de lugar se eu quiser. Bora. A dona Chicória precisa saber o que está acontecendo. Dona Chicória! Tá vendo que tem um monte de pintor aqui. Que vieram, acho que, antes da Chicória. Porque a Chicória é essa aqui, né? Ok. O pincel da Chicória. O que está fazendo aqui? Dona Chicória! Eu tenho certeza de que ela está aqui em algum lugar. Mas ela largou o pincel no chão, sem mais nem menos. Ai, todo mundo deve estar surtado. Meu Deus, o que fazer? E se eu usasse o pincel? Assim como ela faria. Com certeza, ela ia gostar de ajuda. Hum? Talvez... Pelo menos só um pouquinho. Ahn... Não, vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar um pincel. Vamos pegar um pincel. Yes! Você obteve o pincel. O pincel! É... E agora a gente pode pintar as coisas, gente. A gente pode vir aqui, ó. Pintar os quadros. Pintar as coisas. A gente pode trocar de cor. E pintar de outras cores, se quiser. A gente colore o mundo inteiro, se a gente quiser. Ó, a gente tem roxo, essa e azul e verde. É isso que a gente tem. Ou amarelo, não sei. Depende da sua orientação psíquica. É amarelo ou verde? É a cor da bolinha de tênis, essa aqui. Vamos entrar no quadro da escória. A porta está trancada. Espero que ela esteja bem. Ainda bem que ela pode contar comigo para ajudar. Bora. E basicamente você pode pintar tudo o que você quiser nesse jogo. Essa é a parte que eu achei fenomenal. E a tinta... Olha lá, vamos lá. Capítulo 1, A Floresta Negra. A tinta, ela faz parte do gameplay. Não só com pinturas e tal, mas com outras coisas. Então, por exemplo, eu posso pintar a copa das árvores de verde, se eu quiser. A gente pode pintar de marrom os troncos. A gente pode vir aqui. E eu posso perder um tempo aqui fazendo isso. E essa é a parte legal. Eu não vou ficar... No gameplay vai ficar muito chato se eu ficar fazendo isso, né? Pintando coisas. Mas eu estou mostrando aqui para vocês. Vou pintar as plaquinhas também de marrom ou de roxo, sei lá. Não sei. E vamos pintar o chão agora de verde. E meio que ele protege as outras cores que eu já pintei, tá vendo? Ele dá uma protegida no que eu já pintei. Você pode pintar tudo assim. Olha que beleza. O chão. E ele protege os itens, né? Por exemplo, aqui tem itens. Eu posso pintar aqui de verde. E o restante não vai ser pintado de verde. Por exemplo, tá vendo que não está pintando o tronco? Enquanto eu não parar de segurar o botão e pintar o tronco de outra cor. Ok. Eu saí do negócio. Não queria ter feito isso. E a gente pode ir colorindo. Por quê? Essa aqui é uma das telas. Se eu vier aqui... Por exemplo, vamos ler aqui. Bosque da refeição por aqui. Ah! É lá que eu posso encontrar a dona Amora. A pintora antes da dona Chicória. Uma lenda viva. Talvez ela saiba o que está acontecendo. Mas eu devia checar com os outros moradores também. Então, eu sei que por um lado e pro outro aqui, você vai encontrar tutoriais, tá? Eu já fiz o tutorial e aí eu parei. Então, eu vou descer porque eu não desci ainda. Então, eu sei que, por exemplo, dá pra aumentar o tamanho do negócio aqui. Pra gente pintar mais rápido. Pintar mais rápido. Você vê que algumas plantas, quando eu pinto, elas crescem. Algumas plantas diminuem e assim por diante. Erva tomilho. E aí? Você sabia que dá pra desenhar com outras pessoas? Ah, também tem. Tem o modo co-op também. Você pode jogar com outras pessoas ao mesmo tempo. Ter companhia enquanto a gente desenha é legal. Meu caso sempre me ajuda a relaxar. Valeu. Vamos pintar você. Pronto. Bonitinho. Pinto o banco de outra cor. E assim por diante. Vamos pintar outras árvores aqui. E vambora. Eu não sei pra onde eu tenho que ir agora, de verdade. Eu tô vasculhando aqui. Ah, aqui eu já vim. Mas é legal aqui. Aqui é legal. A Chicória achou que você merecia um pincel? Hum. Os pintores de hoje em dia já não são a mesma coisa. Eu sinto falta dos tempos da Amora. Ei! Não fala mal da dona Chicória. A Chicória é uma pintora incrível. Bem, se você gosta desse tipo de coisa... Mas olha, a Amora vive ao sudoeste. Nesse bosque... No bosque da refeição. Tá. O que mais? Você devia ir até lá e conhecê-la. Eu tô indo lá. Deixa eu falar com esse cara aqui. Deixa eu pintar ele primeiro. E aí? Ei! A minha casa não tá mais colorida. Conserta isso! Bota umas cores fortes. Ouviu bem? Cores fortes apenas. E se você ainda não sabe... Você pode mudar as cores com a rodinha do mouse eu usei. Entendeu? É isso. É por isso que eu aprendi. Anda, anda! Vamos pintar. Que cor que é cor forte? Vamos pintar assim, ó. Pronto. Isso é cor forte? Que tal? Hã? Ei! Fala. Eu pintei até o cara. Essas cores... Elas são tão... Fortes! Eu adorei! Você realmente fez um trabalho espetacular. Eu tenho que te agradecer. É nóis, irmão. Você obteve... Uh! Um boné esportivo. Vamos vestir. Ha! Que da hora! É! Espero que goste desse boné. Tanto quanto eu... Gosto dessas cores fortes. Obrigado outra vez. Valeu, irmão. Então aqui é um dos... Uma parte tutorial que eu vim até aqui. É legal. Depois eu vou mostrando pra vocês. Eu acho que a gente vai continuar. Sudoeste. Será que é pra baixo? Continuar descendo? Ah... Eu não sei o que tem aqui. Deixa eu ver o que tem do outro lado ali primeiro. Vamos ver. A gente vai conhecendo as pessoas assim. Ó, aqui tem alguém, hein? Essa aqui? Limonada. Ah! Olá, brigadeiro. Você vê que as pessoas têm nome de comida. Por isso que ele pediu pra eu colocar com a minha comida preferida. Todas as cores desaparecem do nada. O que está havendo? Por que você está com o pincel da chicória? Eu sinto como se tivesse algo terrível por trás disso. Talvez. Bem, se você tem um pincel, você poderia colorir a minha casa de volta? Do jeito que você quiser. Claro. Pintar as janelas de verde. E o restante de marrom. Obrigada, mas... Eu sinto muito. Você poderia apagar um pouco? Eu posso. Eu posso apagar. Tá vendo? É o tutorial pra eu... Como é que apaga? Você clica no botão direito e apaga um pouquinho. Pronto. Apaguei. Você quer assim? Eu vou pintar só as janelas, então. Que tal? Ficou bom? Desculpa. Eu gostaria que você apagasse um pouco mais. Eu acho que o botão direito faz isso. Mas caraca. Ah, já chega. Já chega. Já chega. Tá bom. Obrigada. Eu... Eu não gostava como era antes. Mas você pode colorir de novo se quiser. Eu gostaria muito que você colorisse de outro jeito. Caraca, mano. Qual cor você quer, velho? Eu vou colorir aqui. Tá bom pra você? Ah, você já terminou, então? Hum, tudo bem, então. É que ficou tão diferente como a Xcória pintou. Desculpa, mas obrigada. Foi mal. Me perdoe, tá? Moça, até mais. Vamos vir pra cá. Quem é você? Você é o Picles. Ei, e aí, brigadeiro? É... Isso aí é o pincel? Você passou a mão, né? Lol. Tô nem aí. Lol pra você também. Pintar você. Pronto. Você é o Picles, então você é verde. Pronto. E a roupa vai ser azulzinha. Maravilha. Hum, vamos pintar as suas janelas aqui, só pra falar que eu passei aqui. Senão eu esqueço. Pinto o teto também de verde. Top. Hum, vamos ver. Pra cá. Pinta isso aqui, vai. Já que eu tô aqui, pinta de várias cores diferentes. Assim. Hum... Pinta aqui, ó. Ao contrário. E faz assim, ó. Vamos pintar agora de verde aqui, verde aqui. A gente inverte as cores assim. Maravilha. Ficou ótimo. Vambora. Vamos pra baixo. Ok. A limonada tá aqui, né? O que mais tem pra cá? Hum... Bosque da refeição. Ó, essas plantas aqui, eu sei que quando você pinta, elas diminuem. Então, você vai vendo que vai ter uma coisa pra gente fazer com essas coisas de ficar aumentando e diminuindo, né? Aqui, isso aqui. Cabine telefônica. O meu único número que eu tenho memorizado é o dos meus pais. Acho que eu posso ligar pra eles. Eles sempre sabem o que eu vou fazer quando eu preciso de ajuda. Eles são demais. Liga pra eles, então. Ligar pra casa, pegar uma dica do que fazer agora? Ah, sim. Liga aí. Vamos lá. Alô? Oi, mãe. Sou eu. Olá, brigadeiro. Tudo bem com você? Você explica a sua situação pra sua mãe. Ah, entendi. Eu posso pintar ela? Não, não posso. Bem, se você quer o meu conselho, eu tenho uma ideia pra você. Você deveria ir até o bosque da refeição. É onde fica a casa da antiga pintora Amora, não é? Eu aposto que ela saberia o que fazer. Tá, quando eu não souber o que fazer, eu tenho que vir nessa cabine telefônica, é isso? Pelo menos é o que eu acho. Obrigado por ligar, brigadeiro. Ô, o que que é a mãozinha? Ligue de novo outra hora, ok? Beijo, mãe. Ah, espera aí. Seu pai tem algo a acrescentar. Você sabe como ele é. Tem o hábito de dar logo as respostas de vez em quando. Quer falar com ele? Não precisa. Não, eu quero, eu quero falar, eu quero falar. Certo, só um segundo. Brigadeiro! Presta atenção. Pra chegar no bosque, você precisa fazer um paranauê com esse seu pincel. Pinte as flores grandonas pra abrir o caminho. Ah, tá, eu já sabia. Depois você vai precisar apagar as mesmas flores. Para que elas cresçam e façam uma ponte. Ah, tá bom, tá bom. Não, 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 não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero saber. Não quero saber. Tá dando spoiler, ok. Vamos entrar aqui dentro. A porta está trancada. Uh, espera só um segundo. Quem é você? Foi mal, acabei chegando meio atrasado hoje. Desculpa, até esqueci de me vestir. Melhor eu pressionar Enter ou I para mudar de roupa. Ah, outro tutorial que eu não tinha visto também. Ah, muito bem. Obrigado, melhor assim. Ok, pode entrar. Tá, peraí, deixa eu apertar Enter. Ah, que da hora! Ah, eu posso ter o boné ou nada. Legal. E aqui? Macacão. Ah, tem outras roupas também que eu vou ter. E eu posso pintar elas? Ai, que legal, velho. Apaga. Deixa o branquinho, não. Ahn, deixa o branquinho, branquinho. Assim. Dessa cor, desse jeito. Ahn, roxinho tá o melhor. Pronto. Maravilha. Hehe, boa. Vamos entrar. E aí, mano, beleza? E aí, refri? Tranquilo? Que surpresa, brigadeiro. O que tem de novo na torre? Tô vendo que a Chicole emprestou o pincel dela. É, mais ou menos. Sabe, você chegou na hora certa. Eu estava pensando em como um design atual da nossa camiseta tá fora de moda. Quer desenhar uma camiseta nova pra gente? Eu quero, mano. Show. Todos vão ficar aqui pilhados de saber que foi o novo pintor que fez. Eu não sou o novo pintor, não. Só deixar a sua imaginação rolar a solta. Não se esqueça de que você pode usar o Alt ou o X pra mudar o tamanho do pincel. Beleza. Uau! Eu posso pintar uma camiseta pra mim? Que fenomenal. Fenomenal. Vou colocar aqui, ó. Fazer um Mzão. Não, pera, pera, pera. Desfaz, desfaz, desfaz. Eu vou tentar fazer o meu logo ali, ó. O novo. Vamos ver se eu consigo. Aqui, assim, ó. Faz assim. Desce. Eu tô tendo que olhar na câmera ali porque eu não lembro de cabeça, gente. Não, tá ruim, tá ruim. Pera, faz aqui, ó. Aí. Mais ou menos. Tá mais ou menos. Aí a gente coloca aqui pra saber o que é. Não consigo trocar de cor, não, né? Coloca... Oh, droga. Eu quero conseguir colocar Max Palaro aqui. Vamos ver se eu consigo. Ou só Max. Só Max, só Max. Vou colocar aqui, ó. M. Meu Deus. A. X. Pronto. Terminei. Terminei, terminei. Eu não acredito. A sua camiseta ficou demais. Eu não posso deixar você ir embora sem uma. Então me dá uma. Ah, eu tenho a minha camiseta. Que da hora. Vamos assistir agora. Ah, mano. Que bonitinho, mano. Que jogo fenomenal, cara. Muito bom. Ah, só por isso eu vou pintar um pouco a sua loja, cara. Ah, eu achei demais isso, gente. Achei demais, sério. Você não tem ideia. Ficou muito legal isso. Ah, eu pinto umas mesas aqui. Pinta isso aqui. Só um pouco de cor pra dar uma animada. Pintei até o cara que tava aqui. Pronto. Ah, pinta o cabelo dele de verde, tá? Dá. Aí, maravilha. Pintar umas cadeirinhas aqui pra você também. Só ter a cor aí é da hora já. E você eu vou pintar de marrom, tá? Pronto. Ah, é muito bom. Cara, fenomenal. Eu tenho uma camiseta max com negócio, velho. Mano. Tá vendo? Tá vendo como tem coração? Eu falei que ia ter coração nesse jogo. Tem coração aqui, maluco. Tem coração. Vamos pegar aqui a cor. Eu vou pintar um pouco das árvores porque eu fiquei feliz, cara. Ai, que jogo fenomenal, mano. Sério. Ó, eu tô pensando, tá? É, vocês... Esse jogo eu não sei se vai bem, tá? Então eu tô pensando em fazer vídeos maiores quando eu acho que o jogo não vai bem. Por dois motivos, tá? Primeiro que eu posso colocar um pouquinho mais de propaganda, tá? E segundo... Eita. Segundo que o jogo maior dá mais watch time. Watch time é mais minutos assistidos. Então eu tô tentando fazer isso pra ver se rola. Eita, o que é isso aqui? Peraí, 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 peraí. Pera. Usa isso aqui. Agora... Não, não funciona, né? Tá, vem pra cá. Tinha uma caverna lá, mas eu quero ver... Ah, é isso mesmo. Vem pra cá. Agora eu deleto e eu posso fazer uma ponte. O que é isso aqui? Ah, então tem um bagulho que não deixa pintar, tá vendo? Ele não deixa eu pintar. Ele fica puto quando eu pinto e some a cor. Não sei por quê. Dá pra pintar a borboleta? Dá pra pintar a borboleta, velho. Ah, velho, que jogo incrível. Tem um presente aqui. O que tem aqui dentro? Você obteve um gorro. Eu quero, eu quero vestir. Gorrinho, rapaz. Olha que da hora. Bora. Aqui a gente pode passar pela ponte. Beleza. E vem aqui. Passa por aqui. Oi, moça. Tudo bem? Quem é você? Foi a Chicória que te deu esse pincel? Mais ou menos. É pior do que eu pensava. Você não parece estar preparado. Espero que seja equívoco meu. Calma. Quem é você? Venha por aqui. Você é Amora ou não? Eu não sei qual é o seu nome. Bosque da refeição. Ok. Ha! Maravilha. Holy fuck! Ele me pinta. Ah, aquele mal, velho. Olha isso. Da hora. Vem cá. Bora. Ok, fiquei pintado. Não acontece. Faz assim, ó. Vai dar pra pular todo, será? Ah, eu posso pegar. Eu tentei mudar a direção porque eu vi um presente ali. Vamos ver. Obteve uma roupa. Guarda, guarda. Guarda o vestido. Faz aqui. Ih! Maravilha. E a tinta explode pra todo lado. Legal. Mais uma mecânica que a gente tá aprendendo aqui. Faz assim. Vem pra cá. Faz assim. Ótimo. E isso aqui, hein? Hã? Eu queria saber o que é aquele copo. Será que eu posso pegar aquilo? Deixa eu ver. Vem cá. Posso. Você recolheu um pouco de sucata. Ótimo. Vamos voltar. Vamos subir de novo ali. Olha. Pera, pera. Por causa da tinta que encostou aqui, ó. Ele ficou menorzinho. Apaga um pouco. Beleza. Holy fuck! Eu fui pra cima. O que que tem pra cima? Outro presente. Boa. O que que tem aqui? Você obteve... Vamos vestir. Um lacinho de cabelo. Não, não. Eu prefiro a toca. Eu prefiro a toca. Coloca a toca. Beleza. Cores travadas. Não, cores pra ali mudar. Vamos colocar... Gostei. Deixa desse jeito. Se eu me pintei ali sem querer, deixa desse jeito. Tem uma caverna ali, pelo visto. Eu posso descer ali? Não. Vamos só pintar de amarelo pra saber que eu passei aqui. Pera. Eu arranjei uma cor nova. Caraca, pera. Eu tenho cores novas. Eu tenho cores novas. Olha. Amarelo. Ah, no bosque são outras cores. No bosque são outras cores. Que da... Mano, que legal, velho. Que legal, que legal. Vambora, bora. Vamos ver. Ok. Tá vendo? Uns que fazem esse... Tá, vamos passar pra cá. O que é isso aqui? Pera. O que é isso? Eu não sei. Vamos subir. Tem outro presente aqui. Vamos lá. A gente tá explorando o bosque aqui. Obteve um chapéu. Eu posso pintar ele agora? Não. Vamos guardar. Depois eu pinto. Vamos pintar o beija-flor. Ah, mano. Dá uma vontade de pintar os bagulhos, sabe? Principalmente porque pode apagar e tudo mais. Eu queria saber o que é isso. Eu consigo cair? Consigo. Ok. Eu posso fazer alguma coisa? Posso. Pinta aqui, ó. E a gente consegue fazer assim, ó. Pula aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra lá. Foi. Passamos. E cheguei numa caverna. Opa, tem mais coisa aqui. Sucata. Mais uma sucata. Opa, peraí que tem um bagulho aqui. Sobe aqui de novo. Ah, shit. Pera. Eu consigo... Eu até consigo, hein? Ah, não. Pera. Faz assim. Beleza. Desce. Agora a gente faz de novo. Eu quero ir pra cima. Aqui eu vou empurrar pra cima. Pra cá. Boa. Nice. Vamos lá. Vem pra cá. E pega o presente. Ótimo. Você obteve um rodo. Um moletom. Ah, o moletom é legal, hein? Eu gostei. Eu quero vestir. Boa. E aí eu venho pra cá. Vamos entrar nessa caverna aqui. Caverna Inham. Eita, maluco. Como eu enxergo as coisas? Eu não enxergo. Pera. Eu ainda quero ver se tem alguma coisa que eu tô deixando de fazer. Eu não consigo passar aqui. Eu não sei se tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Pintar de outra cor, talvez. Não sei. Cristal. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Nada, nada, nada. Ok. Pera. Tem alguma coisinha aqui. Eu tenho que pintar? Pinta tudo? Não sei. Tem umas bolinhas brancas, tá vendo? Eu não sei se precisa pintar tudo. Não consigo, pelo menos. Aumentar o pincel. Nada. Não consigo pintar nada. Nada, nada, nada. Ok. Vamos vasculhar mais pra cá. Tá. Eu consigo diminuir esse. Diminuir esse. Sobe aqui. É tipo um puzzle esse jogo, né? Já tô vendo o esquema. Tem um presente ali. Deixa eu fazer assim. Sobe. Passa por aqui. Usa aqui pra pular. Presente. Boa. Você obteve um cachecol. Se eu vestir... Ah, que bonitinho. Peraí, peraí. Por que eu perdi minha toca? Tá, põe um chapéu aí. Ah, porque, pera. Esse aqui, o cachecol é um negócio com... Eu não posso colocar nada na cabeça com cachecol? Aí, posso? Beleza. Usa isso aqui e pula ali. Saímos. Tá bom. Vamos pra baixo, então. Uh, peraí. Tinha uma coisa ali. O que é isso aqui, ó? Tá vendo? Será que é pra lá que eu tenho que ir? Pera, vamos explorar um pouco mais. Tem um telefone. Ligar pra casa, pedir... Não, não, não precisa. Não precisa. Eu tô bem. Vamos ver o que tem aqui. Pinta algumas coisas aí. Ok. Não tem nada aqui, né? Pelo visto, não. Opa. Sentar. Sentei na cama. Pera. E aí? Nada, né? Pelo visto, não. Ok. Nossa, eu tô pintando tudo. Não era pra fazer isso, mas tudo bem. Pintei até fora. Coitado. Tá bom. Ok. E essa árvore aqui? Faz nada. Ele tá falando que eu tenho que ir pra lá, eu acho. Esse efeito... Não sei. Agora não fez, né? Então eu não sei. O que que é aquilo? Hum. Tá, vamos descer. Vamos descer. Eu quero voltar. Eu acho que eu tô... Eu tô... Eu tô fora de onde eu tinha que estar. Hum... Vamos passar pra cá. Eu não consigo subir. Ah, pula aqui. Boa. Pra cá. Beleza. Pra cima eu já fui. Vamos voltar. Eu tô voltando tudo. Eu não sei se tá certo. Não devia estar fazendo isso, né? Eu tô voltando e não devia estar fazendo isso, eu acho. Mas cadê a moça que tava comigo, hein? Não, eu acho que... Não, não. Tem alguma coisa errada. Eu tô querendo me enganar, mas é por aqui, velho. Não tem outro... Não tem outro caminho, velho. É, a parte mais legal é que o negócio começa a se pintar sozinho, tá ligado? Ah, eu quero vir pra cá. Isso. Eu tinha ido pra cima, né? Não, eu tinha feito já esse caminho. Eu tô... Eu que tô louco. Hum... Vamos descer. E vamos continuar pra cá. Não tem... Não tem outro caminho, pelo visto. Deixa eu pintar de outra cor. Assim fica... Vai pintando o ambiente. Ó, vai fazendo vários artes. Tá, tem a caverna. Eu vi outras cavernas. Por isso que eu... Eu acho que eu tô no lugar errado. Mas tudo bem, vamos conseguir pra cá. Pra cá eu já fiz o que tinha que fazer. Então é pra baixo mesmo. Pra baixo parece que não tem muito mais do que isso. Vamos pra direita, então, aqui. Vamos ver. Ó. Quando eu faço isso... Ah, tá. Quando eu tô muito na borda, a outra borda fica estranha. Tá bom. E eu queria saber o que é isso. Eu acho que eu vou poder... Tá vendo? Eu acho que eu vou poder fazer isso um dia. Me transportar dessa forma. Mas tudo bem, vamos lá. Hum... Uh... O que é isso? Eita. Ok. Alô? Alô? Tem alguém aí? Eita. Alô? Ó. Você. Enfim, você chegou. Quem é você? Era isso que eu queria que visse. Eu nunca vi nada parecido. Mas a Chicória acha que você merece o pincel. É a responsabilidade sua encará-la. Eu? Eu não fiz nada, não. O que exatamente está acontecendo? O que aconteceu com as cores da minha aprendiz? Meu Deus. Onde ela está? Meu Deus. O bagulho... Pegou ele. Pegou ela. Oh, fuck. Vamos entrar. Vamos entrar. Entra, entra, entra. Meu Deus. Eita. Holy fuck! Ok. Pinta de roxo. Ah... Tem um olho. Ah, não. O que é isso? Ah... Ok. Pintei todos os olhos. E agora? Eu estou lutando contra um chefão, é isso? Oh, meu Deus. Eu estou lutando contra um chefão. Que da hora. Vai. Cadê? Mano, isso lembra muito mesmo o Undertale. Lembra demais, Undertale. Desviar. Ai. Desviou. Pronto. Bora. Lá vem o olho. Lá vem o olho. Oh, droga. Tem que apagar. Eu apaguei. É isso. Agora pinta. Pinta. Vem. Vem. Vem, safado. Ok. Ah, eu tenho que apagar. Oh, shit! O que eu estou fazendo? Ok. Eu tenho que deixar ele atacar. Para ele perder a cor. Tenho que deixar ele atacar para ele perder a cor. Tá bom. Não é apagando, não. Vamos lá. Lá vem tiro. Calma. Oh, fuck! Eu tomei dano. Ai, meu Deus. Eles estão atirando coisas diferentes. Ok. Pinta, pinta. Falta você. Falta você. Atira. Ok. Atirou. Pintou. Tá. Tá ficando mais difícil. E aí, você? Lá vem. Ele vai atirar o raio. E agora eu pinto ele. Pincelada no olho. Oh, fuck! Pincelada no olho. Pincelada no olho. Toma a pincelada. Ai, meu Deus. Ele dá dano. Dá dano. Calma. Tem que desviar dele também, do olho. Bora, 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 bora. Pincela, pincela. Desvia. Ok. Bora. Vem. Acabou? Morreu? Yes! E agora? Oh, capítulo 2. O dever de um pintor. Ah, muito bom. Eu vou salvar isso aí. Porque eu quero... Eu acho que vocês vão gostar. Capítulo 1 completo. A gente pode fazer depois um capítulo por vídeo. Eu acho que tem coisa de 10 capítulos. Se vocês gostarem. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo do botão do like que me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever aqui no canal. Lembra de seguir, ligar o sininho. Se você chegou até aqui, lembra também de colocar aqui uma palavra pintora. Ou é isso aí. Alguma coisa com tinta. Pinta como eu pinto. Coisa do que você quiser. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau! E tchau!